É, minha galera, nós estamos aqui na... A subida é tão extenuante que você fica até cansado pra falar, né? Mas vamos lá. A gente tá aqui no... É Mirante da Serra aqui, Anderson? Mirante da Serra. A galera sempre veio fazer imagens de Lavras e... Serra do Sambê lá na rampa de voo livre, né? Mas hoje nós estamos aqui em Tomascar, que é serrão de Tomascar. Vou dar um giro de 180 aqui pra você acompanhar. Olha aí, pessoal. Aqui a gente consegue ver a área toda de Saquarema. Eu tô aqui ciceroneado pelo meu amigo Anderson Barreto. Estamos aí. E aí quando a gente vem com o Anderson, a gente vem tranquilo, porque sabe que ele é o melhor condutor pra essas paradas todas aí. Lá atrás, pessoal, fica a área de Serra do Sambê, né? Serra de Lavras, lá Monte Azul, né? E aí vamos dando esse giro aqui de 180 pra gente poder mostrar pra você que tá aí acompanhando o nosso vídeo. Essa beleza aqui. Olha aí que coisa bacana, né? Aproveitar pra pegar aqui, virar pro lado de cá, pegar aqui um depoimento do meu amigo Anderson Barreto, né? Que é sempre meu companheiro dessas furadas, né? Anderson é atleta, corre, pedala, né? Tá fininho, tá resistente. Eu já caí pelo caminho, dormi no meio da estrada. Eu registro aí, feito aí. E Anderson registrou tudo isso, né? Mas na segurança aqui de Anderson a gente vem bem. Bacana demais, né, Anderson? O visual aqui, né, cara? Aqui vale a pena, né? A gente veio de uma parte de carro, mas se você for até Marilene aí em Tomascar, fica 6km pra você vir subindo. Vale a pena o visual. Você vai estar vendo o vídeo aí. Aqui vale a pena o ingresso aí, você chegar até aqui em cima. Você que geralmente pedala de Rio Bonito pra cá. De Rio Bonito pra cá é quantos quilômetros? Até aqui em cima vai dar aí mais ou menos uns 30km. Até aqui em cima. 30km, pessoal. Mais ou menos isso. A gente veio de carro até um trecho. Passamos de Marilene de carro, andamos depois de Marilene ali no restaurante Tomascar, né? Isso. Rodamos aí mais uns 3km, Anderson, aproximadamente, né? Mais ou menos isso. Subindo a serra, porque senão a gente não tinha chegado ainda não. Iamos chegar só às 7h da noite, porque Flávio Azevedo tá fora de forma. Anderson sobe que é uma beleza, uma maravilha. Agora eu... Veio de vaga. Ainda bem que a gente economizou esses 3km, né? Agora, indo pra aquela parte do incentivo ao esporte, uma área que poderia ser muito mais bem aproveitada, e já que nós estamos na divisa, tanto por Sacuarema quanto por Rio Bonito, pra uma infinidade de atividades esportivas, né, Anderson? Com certeza. Aqui só é explorado até agora, o momento, é voo livre, né? Mas a gente poderia fazer aí umas caminhadas ecológicas, corridas, uma escalada, porque aqui é bastante íngreme, nós estamos aí a 730 metros de altitude aí, então vale a pena investir. Nós temos aí, a nossa cidade tem vários pontos turísticos. Aqui nós estamos na divisa, entre Sacuarema e Rio Bonito, mas nada impede da gente estar aqui e aproveitar esse lindo visual e fazer, praticar esporte, né? Que é isso que é o bacana de hoje, que tem gerado também um turismo muito grande nessa área de esporte e exploração da natureza, com as belezas naturais. O famoso turismo de aventura também, né, cara? Isso aí, turismo ecológico. Esse é o patamar hoje, é o grande petróleo hoje do Brasil, é isso aí, só falta ser explorado. O governador Wilson Wittsson tem falado muito de turismo, essa coisa toda, mas eu estou vendo ele viajando muito pra Cabo Frio, ou então pra Angra dos Reis, né? E a gente tem esses pontos aí não tão conhecidos que poderiam receber um incentivo muito razoável também do governo do estado, e aí eu estendo aqui a nossa reflexão aqui, esse papo da gente, pro governo do estado também, porque por vezes os municípios têm aí pouco recurso pra fazer investimento nessa direção, e o governo do estado poderia chegar junto. Agora, pra isso é preciso criar um plano, um projeto, né, Anderson? Com divulgação, estrutura, estradas preparadas, né? É, tem que criar uma infraestrutura, né, pra que isso possa acontecer. Não adianta você falar que vai ter e você não ter um carro pra poder chegar, porque nem todo mundo tem essa aptidão que nós tivemos de chegar aqui caminhando, mas outros querem vir aqui de carro, apreciar a bela visão, a bela paisagem aqui de carro. Então tem que ser criada toda uma estrutura pra que isso possa vir a acontecer. É, Búzio tem um mirante lá, que você consegue ver uma área bem legal, a Arraial do Cabo tem o famoso Pontal do Atalaia, né, que você consegue ver também ali todo aquele trecho ali da Praia Grande até a Praia Brava, né? Um visual também sensacional. Veio um trecho da Praia dos Anjos com os barcos parados, né? E aqui, pessoal, é um visual também muito legal. Aqui atrás, Saquarema, né, Anderson? Isso aí. Saquarema, Lagoa de Saquarema. Isso que eu ia perguntar, aquele mar que a gente vê ali é o quê? A Lagoa de Saquarema. Lagoa de Saquarema. Pois é, pessoal. Então, assim, é um visual sensacional, né? Queria até aproveitar um pouquinho que eu fiquei aqui na parte mais baixa, Anderson, tá no alto. Vocês estão vendo aí a camisa nossa aqui do Corredores de Rio Bonito, que completa quatro anos agora, né, Anderson? Isso aí. Próximo mês de abril e eu começo nessas minhas aventuras de caminhar, de rodar, muito incentivado por essa galera, pessoal. Sempre que posso, tô lá no treinão. E uma pergunta, Anderson, que eu gostaria até de aproveitar a oportunidade pra você falar, é o seguinte, Flávio, pode ir qualquer um, porque a galera pensa que só Robson Caetano e atletas de alto rendimento podem fazer parte. Galera, nada disso. Fala um pouquinho sobre isso. Nossa galera é uma galera que começou uma simples brincadeira, reunimos uma galera pra correr, pra fazer uma caminhada e hoje se tornou uma coisa muito séria, vamos fazer quatro anos aí nessa estrada aí e todos podem vir, porque nós temos caminhada pra pessoas que tá começando, nós temos corrida leve pra poder, pessoas também que começou, ingressou na corrida e nós temos também um nível um pouco mais avançado, que é a galera que já corre por um tempo. Então, não tem distinção de pessoas, você tem, ah, eu sou da terceira idade, pode vir também, que nós temos gente no nosso grupo já da terceira idade. Então, não fique preocupado com isso, pode vir todo mundo, vocês estão todos convidados a conhecer a nossa galera, estamos fazendo agora esse ano um tour pela nossa cidade, conhecendo as belezas naturais de nossa cidade, hoje é um, mas nós já fizemos no domingo, no terceiro domingo do mês passado, desse mês no caso, que vamos ter o próximo agora no mês que vem, nós tivemos lá a Cachoeira do Salto do Basílio e tivemos a Relicário. A Relicário, ainda vamos voltar, Teilo, um recado pra você, na próxima vamos marcar com você pra gente invadir a Relicário lá e mostrar à galera o que nós temos de melhor e são as nossas belezas naturais. Então, cada treinão, nós vamos estar organizando aí um trajeto diferente pra que você venha curtir as nossas belezas naturais. Você está convidado, não tem idade, não tem que você corre ou só caminha, você pode vir, ah, eu só faço caminhada, pode vir, você está convidado e vai ser muito bem recebido. Aqui hoje, pessoal, 730 metros de altitude nós estamos, e o meu amigo Anderson disse que vai planejar aí um treinão aqui pra cima, é claro que precisa ser bem planejado isso, né Anderson? Com certeza. certamente iremos de carro até Marilene, de Marilene em diante, 6 quilômetros pra cá, vamos caminhando devagarinho, né? devagar, mais ou menos umas duas horas, acredito que todo mundo tenha alcançado esse ponto aqui e vai chegar aqui, vai ser uma festa. Será que de repente no aniversário de 4 anos do treinão pode ser esse percurso? O que você acha? Fica a dica, vamos esperar. Hoje é 27 de janeiro, nós ainda temos o treinão de fevereiro e de março e em abril, então, teremos o treinão de 4 anos, né? Isso aí. Eu fui batizado no treinão lá no aniversário de um ano, né? De um ano lá em Lavras. Foi aquela pra Lavras ali, começando pela pela Bela Vista ali, pela Serra da Bela Vista e olha, passei mal, pessoal, e até porque eu fui me meter aí como jornalista, calça comprida, camisa preta. Verdade. Foi pesado o negócio, Depois eu falei, cara, eu vou sempre como atleta, né? Grande atleta. Temos registros aí guardados, arquivados aí, sobre essa primeira caminhada do nosso amigo aí. Não, e assim, eu gosto sempre de contar pra galera esse passa mal no caminho, né? Pra dizer, pessoal, que primeiro, ninguém vai morrer por causa disso, né? Sinceramente, não dá pra isso. É parar, descansar, tomar uma água. Ali eu dei uma deitada na estrada ali, mas eu já fui escoteiro, tô acostumado com isso. É reconhecer o limite do corpo, né? É, você tem que parar um pouquinho e tal, então não é só pra atleta não, pessoal, e não precisa ficar com vergonha de passar vergonha, né? Tem gente que fica com vergonha de parar, que é claro que a brincadeira vai acontecer, faz parte da descontração, logicamente, mas vale muito a pena depois que você chega, né? E até porque eu também sou relaxado, sem vergonha, podia também estar correndo, praticando um pouco melhor pra estar mais resistente, né? Verdade. Fica o puxão de orelha. Então deveria, a gente precisa praticar um pouco mais de atividade física, todos nós, de maneira geral, e pra aproveitar, pessoal, cenários como esse aqui, deu pra gente vir até ter um trecho de carro, mas se tivesse que deixar o carro lá em Marilene também seria bacana, e um visual muito, muito, muito legal aqui em cima, eu quero aqui de público agradecer o meu amigo Anderson por estar me acompanhando até aqui, vir me apresentar, que eu não conhecia aqui esse trecho, e por ser um companheiro aí pra todas as horas, sempre que tem uma furada dessa assim, ele sempre fala, não, eu vou com você, né? E acaba eu atrasando ele, né? Porque ele é um cara já preparado pra essas questões, ele tem que vir no meu passinho de tartaruga. Tá atrasando não, que é isso, vai lá. Mas galera, fica o incentivo aí, vamos participar, vamos conhecer essas nossas áreas, né? Ao poder público, a gente já falou aqui da questão da estrutura, que existe uma possibilidade grande até de ganhar dinheiro com isso, né Anderson? Os proprietários dessas áreas, as pessoas que praticam aí, que podem ser guias, né? A gente tem um pessoal de referência, Anderson e outras pessoas na cidade de Rio Bonito que conhecem as trilhas, sabem os caminhos, podem ser aproveitados como orientadores, né? É a questão de fazer planejamento e incentivar esse turismo aí, né? Muita gente fala de indústria e tal, papapá, essa coisa toda, qual a identidade que Rio Bonito pode ter. Penso que essa área verde que a gente tem, Anderson, com essas trilhas e essa possibilidade de turismo pode ser o grande, a grande identidade da nossa... Com certeza, nós temos mananciagem de água. Concorda, você passou ali embaixo, você viu aquela queda d'água bonita sobre uma pedra. Então, vale a pena. Você quer conhecer Rio Bonito? Vale a pena você vir conhecer Rio Bonito. Ah, eu não tenho ninguém, não tenho ninguém que eu conheço em Rio Bonito. Entra aqui, ó, página dos corredores, traça o Rio Bonito lá no Facebook, adiciona a gente lá, pede lá para entrar na página, nós vamos estar lá te aceitando no nosso grupo e, numa possibilidade aí que você entrar em contato com a gente, nós vamos te apresentar a nossa cidade e você vai se apaixonar por Rio Bonito. Você vai conhecer, ó, lindas paisagens, cachoeiras incríveis em Rio Bonito e você não vai se arrepender, tá? Entra aqui na nossa página, aqui lá no Facebook e acessa lá, manda o seu convite no nosso grupo e vem para cá que você não vai se arrepender e vai gostar muito de Rio Bonito. Visite, vale a pena. Visual de tirar o fôlego, galera, e aqui eu vou fazer mais um giro de 180 aqui para vocês, né, verem aí a beleza disso aqui em cima. Olha aí, galera, ó, tô girando ainda, hein? Girando ainda, agora sim, parando aqui no mesmo lugar onde começamos aqui a nossa conversa. É isso. Serra de Tomascar, aqui mirante da Serra de Tomascar, 27 de janeiro de 2000 e 20 nessa nossa apresentação aqui desse ponto bem legal aqui para você que está sempre acompanhando aí minhas reportagens, né, as publicações que a gente faz e mais uma vez deixando um abraço e agradecendo aqui meu amigo Anderson pela companhia aqui nessa empreitada. Valeu, gente, abraço grande. e aí Obrigado.